Calma Tá, esse é o primeiro Dispuzzle Attacks ganha mana Ah, toda vez que ele ataca com bagulhinho Ele ganha mana, não tinha visto isso Calma Mana é os movimentos? Acho que sim, né? Eu não sei se mana é o movimento Ganha... Ai, bateu no mic Ganha mana bônus Mas não pode salvar Ou mana é os Os bagulhinhos pra vir usar magia Ou não sei Ganha mana bônus, mas não pode salvar Não pode guardar O que ele faz? Ele ataca Outra coisinha, tá? Vamos com ele Vamos lá Não, mas já tem muito inimigo logo de cara Tá, o que que podemos fazer? A pedra conta? Tipo, se eu tentar atacar aqui Eu não vou acertar? Não acerto Não pode cagar Nossa senhora Ah, calma Eu acho que mana é isso daqui, ó É os serequinhos que eu uso pra usar as magias Tá, ele não guarda Isso é ruim Mas ele ganha bem mais que o normal Ai, gastei o movimento à toa por burrice É, eu tinha 5 e voltou pra 0 Aparezei ele, tá safe Destrói coisinhas e toca Como assim e toting? O que que é a área to destroy? Tá bom Calma Nossa, ele destrói tipo Assim e assim Quanto mais cocôs eu pegar Mais Mais vezes eu consigo usar a minha magia de dano Ahn Quem tá atacando não vai dar dano Isso é bom Vou pegar isso Hum Só atacando o da esquerda Me protegendo Aí já posso matar esse Acabou meu turno Tá, eu já tenho mais um Tá com a meleca nele Tá, então esse personagem aqui Eu tenho que torrar as magias tudo Eu não posso ficar guardando magia Consegui matar ele agora? Vou destruir, sei lá Aqui Não consegui Fácil Mano, tem nove inimigos nessa sala, velho Meu amigo Consegui fazer alguma coisa? Acho que não Mas tem um movimento ainda Vamos ver aqui Nossa Caraca, velho Caraca, velho Não consigo fazer nada Quase Nada dessa última linha aqui é útil, velho Tá, aqui é Achei um bagulho Tá, vamos paralisar ele Vamos ganhar mais um movimento Vamos Destrói mais coisas Boa Tá, matamos aquele ali A gente pode matar esse daqui O que mais? A gente pode matar Uma fileira já foi E agora acabou minhas ações Boa Caraca aqui Ataca ele Boa Tem uma fileira só agora Tem uma ação só Uma ação só Eu faço algo Não, não faço nada Então vou só mover Mi, eu pensei que tinha duas ações Tá, mas tá safe Xixi Eu não faço nada aqui Vai com a meleca nele Caraca, eu não consigo fazer nada, velho Não consigo fazer nada, mano Tá, foi O que que temos aqui? Ah, magias custam menos Durante essa sala Muda todos Mano, eu não quero mudar todos os inimigos, velho Nenhuma das magias que eu tenho eu tô gostando Meio já Peeper 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 Peeper, os caras não dão dano Sei lá, velho Nenhuma dessas Essas magias são muito caras, velho Nossa, a build aqui não tá boa, não Acho que a gente vai passar agora Acho que não pegou itens bons pra esse personagem É Os olhos dele tem Não tem vida Tá, o olho dele não morre, né Mas Provavelmente ataca Mano, qual que é a área disso? Eu não sei qual que é a área disso É 3x3 a área disso? Eu não sei qual que é a área disso exatamente Errou Caraca, velho, eu não consigo ver nada que eu consigo fechar aqui Tá, consegui achei um É, o que acontece se eu bater no olho? Nossa, o olho é imortal Mas o olho tava no meio do boss Cara, que cag... Tá, agora eu consigo atacar o boss Entendi Tomei É, acho que a gente vai falecer pra esse boss, hein Nossa, a bridge aqui tá muito ruim O olho tá na frente do boss de novo Não, a gente vai falecer Mano, não tem nada que eu possa fechar aqui Nossa, tá difícil isso daqui, mano Achei um Mas não era que vai me ajudar muito Não Nossa, nossa bridge tá muito ruim Ai Ainda vamos mais um Porque Tá muito ruim nessa bridge com esse personagem, velho Vou começar fazendo xixi aqui já Olha lá, tem uma mosca Outra mosca Eu sem querer dei um soco no queijo da anomala do meu pai Caraca, sem querer Tem um movimento só Um movimento só Eu... O que que eu faço com o movimento só? Deixa setado aqui Ok, o Coco me defendeu Mano, eu não sei qual a área disso exatamente É tipo É tipo É assim Eu não consigo ver direito Mas ajudou de qualquer forma Não é maior que aquilo, velho Eu não sei qual que é a área direito Destrói tiles e toting Eu não sei Eu perdi vida já Attackers não dão dano Ganha mana igual Ganha mana igual ao... O que mais tem no tabuleiro Então se mais tiver osso Eu ganho um monte de osso É isso Mano, é os mesmos itens, tá Vou pegar aquele ali mesmo Então Ok Tem uma jogada só Acho que não vou conseguir fazer nada Vou Consego sim Vou cagar ali A gente já ataca aquela mosca lá Consegue atacar mais uma Ela tá protegida com o Coco também Eu nem tinha visto, velho A mosca da direita quer me atacar A mosca da direita quer me atacar Eu não entendi onde que destrói direito, velho Tá Defendi Vou passar mais uma Vou passar mais uma O personagem é difícil, velho O personagem é difícil, velho O que podemos fazer? Caraca, mano Não tem nada com três aqui Não tem nada pra fazer Opa, tudo calculado Nem foi cagado Vou matar a mosca da direita Vamos matar aquele cara E quer dizer, dar dano naquele carinha Caraca, velho Eu vou conseguir dar um, dois Consegui fazer um bagulho de sete Eita, nóis Deu em área Caraca Se eu junto sete Dará no tabuleiro todo Quer dizer, eu não sei se sete, né Talvez seja só seis pra cima, mas Ah, isso foi da hora Eu não sei qual que é a área disso ainda, velho Eu não sei qual que é a área disso direito Aquele ali que ia atacar Tem uma mosquinha Fiquei curioso pra ver os outros agora Mas vai ser difícil fazer isso Vai ser difícil juntar seis ou sete de novo Consigo fazer alguma junção Consigo Hum Fica uma meleca nele Ele protege aqui A gente vai usar o nosso skill e finaliza ele Boa Pessoal, mas esses drogues Brown mana Mana marrom Não é cocô, né Tá, entendi o jogo Nossa, eu vendo uma magia por dez moedas Eu vou vender a magia, velho Mano, eu não vou ter que ir Ah, apesar que isso aqui é bom pra mim Calma Não, isso aqui é bom Isso aqui é bom Parando pra pensar que aquilo ali é bom Porque eu preciso de brown mana Pra usar minha skill de ataque Ah, sério que vocês já se alinharam, velho Aí vocês me ferram, mano Ok Meu, ferrou Se eu atacar o olho, o que acontece Ele só muda de posição Ele não para de castar magia, ferrou Eu queria parar de castar Não consigo fazer algo, mano Acho que eu não faço nada aqui, mano Nossa Caraca, é muito difícil, velho Eu morri já Nota F mais Tá bom